Recentemente eu gravei um vídeo, coloquei aqui no canal, explicando para as pessoas que tinham dúvida em relação como ia ser esse pagamento por hora alogada e também por hora trabalhada. E aí eu me deparei com esse comentário aqui do André. Presta atenção nesse comentário dele. Vocês viajam demais, R$35 a hora alogada, querem ganhar o quê? Uma pessoa que estudou anos e anos e ainda por cima sem trabalhar? Só vocês mesmo, parece uma piada, começou a dar risada. Cara, praticamente ele está dizendo que as pessoas não trabalham e querem ganhar um valor absurdamente mais do que uma pessoa que estudou. Não, cara. Seja ele com um carro, seja ele com uma bike, seja ele com uma moto. Tudo que a pessoa quer é receber um valor digno pelo seu trabalho. O que você ganha hoje, fazendo a quantidade de horas que você faz, você não consegue ganhar nenhum valor de um cara que trabalha como CLT, que está garantido e protegido pelo CLT. Não é que o CLT é perfeito, tá? Que o CLT é bom. Não estou dizendo isso e isso também é uma questão do vídeo aqui, não é o mérito, não é esse, tá? Só para você ter uma análise, cara. Eu acho que as tuas palavras, ela não foi bem colocada. Você não deu só opinião, como também atacou as pessoas, cara. Eu acho assim, você dar uma opinião do que você pensa, do que você acha, discordar de alguma pessoa, também é válido. Mas quando você ofende as pessoas, isso aqui, cara, sinceramente, não é um comentário. Isso aqui é uma ofensa. Você chamava as pessoas de vagabundo. Pelo teu comentário aqui, eu vejo que você não trabalha de motoboy há muitos anos, tá? Eu vejo que você não entende muito da profissão, porque você está comparando a nossa profissão para um cara que estudou. Quer dizer, o motoboy, ele não tem o direito de cobrar um valor pelo trabalho dele? Porque é o que o aplicativo faz hoje. Hoje você não põe valor no seu trabalho. Eu acho que é melhor você procurar um cara que trabalha para ele mesmo, para você ver quanto que ele fatura por mês e por dia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cara que estudou, que fez faculdade, não tem nada a ver com o cara que é motoboy. Não tem nada a ver, tá? Inclusive, hoje em dia, tem vários caras aí que trabalham no aplicativo que é policial, que é advogado, que é professor. Tem cara que faz faculdade e trabalha em cima do aplicativo. Entendeu, mano? E não é que eu estou aqui criticando o aplicativo. O aplicativo tem o seu lado bom, tem o seu lado maravilhoso da tecnologia. E eu amo isso, cara. As minhas críticas que eu faço aqui em relação aos aplicativos é buscando um ponto de equilíbrio. Eu não quero que o iFood, que a Rappi, que a Uber, ela vá embora do Brasil. Muito pelo contrário. Eu quero que elas continuem aqui firme e forte, crescendo cada vez mais e também valorizando o nosso trabalhador. Afinal de contas, as empresas, elas não oferecem a moto para o entregador, elas não oferecem o carro para o motorista. E isso é nosso. Nós estamos colocando um patrimônio para enriquecer eles e o mínimo que a gente quer é receber um valor digno por isso. As empresas têm que ressarcir esses valores, que a qual elas não pagam para a gente, tá? Mas eu vou ler o teu outro comentário também, que tem muita coisa para responder aqui. Vamos lá. Queria ver esses caras aí abrir uma app para eles e tentar sobreviver com isso que eles pregam. Que a taxa mínima de R$10,00 sem rota múltipla e R$2,00 por KM. Agora R$35,00 a hora logada que eles querem. Queria ver quanto tempo ia aguentar isso. Ou se o cliente iria pagar. Uma taxa absurda. Bom, tu disse várias coisas aqui nesse comentário. Inclusive esse aqui de criar um app. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso. Mas eu não dei muito detalhe, mas vou te explicar aqui agora nesse vídeo. Ótima oportunidade para explicar. Vamos lá. Se os motoboys e motorista fossem unidos de verdade, fechando 10 a 10, nós teríamos um app mil vezes melhor que iFood, mil vezes melhor que Rappi, Qubi e qualquer outro. Porque nós mesmos ia ser nossa mão de obra. Nós ia selecionar 20 ou 30 pessoas bem capacitadas para estar cuidando do aplicativo ou 100 pessoas lá cuidando do aplicativo. E um outro grupo fazer as entregas. Daria para a gente fazer isso. E todo mundo, esses 10 mil aí ou 50 mil, ia ser dono do aplicativo. Porque esses outros entregadores, eles iam fazer investimento de R$100,00 por mês nesse aplicativo. O que falta é só união para nós crescer. Entendeu? Por isso que nós estamos aí batendo cabeça. Por falta da união. Já te respondi aqui a primeira parte. Vamos lá. Segunda parte. Você falou da taxa mínima e entregas múltiplas e R$2,00 por KM. Daria para o aplicativo pagar sim. O iFood hoje, ele cobra uma taxa do cliente de R$7,99. E repassa para o entregador R$6,50. Entendeu? E agora, partindo para a lógica que você aqui colocou de R$10,00. Isso aqui é um impote. Eu coloquei um impote. Foi o que os entregadores pediram. Mas se o iFood, a Rápia Ubi, colocasse a saída do entregador de R$8,00 em R$1,50 por KM, seria ótimo. Não seria ruim. Para você ter noção, uma entrega de 10km que você vai rodar no iFood, o iFood cobra R$15,00 do cliente. Mas você acha que cobrou R$15,00? Não. O iFood cobra R$20,00, R$25,00 do cliente para rodar 10km. E quando repassa para o entregador, R$15,00. Então, pega a visão, meu irmão. E eu vou te explicar aqui uma coisa que acho que você não entende, tá? Para você ficar mais sábio sobre isso. Um dono de restaurante paga uma taxa mensal para o iFood de R$150,00 a R$220,00 por mês, só para ter o iFood lá no restaurante dele. Ele fez uma venda lá de um prato de comida pagando R$100,00 o iFood. Daqueles R$100,00 o iFood tem 27%. Ou seja, o iFood ganha duas vezes do restaurante e ainda tem que ganhar em cima da corrida do entregador. E outra coisa que eu vou te falar aqui que você está por fora do que é entregador, do que é motoboy. Presta bem atenção. Se você tem uma moto e trabalha no iFood, ou na Rappi, ou na Ubi, seja lá qualquer aplicativo, eles têm que te pagar a depreciação, te ajudar com a manutenção do veículo, te pagar uma taxa de aluguel pelo uso do teu veículo, coisa que o aplicativo não te paga. Mas o iFood oferece bike para quem não tem a bike, só que ele cobra um aluguel de R$200,00 por mês. Já ele cobra aluguel de você, mas não quer te pagar o aluguel do uso do teu veículo, tá? Muitas das vezes eu vejo aqui muitos motoboys alugando moto aí de empresa para trabalhar no aplicativo. Aí o cara se mata dia e noite para poder pagar o aluguel da moto e tirar uma renda, entendeu? Outra coisa aqui que você falou, por hora alugada R$35,00. Impoteticamente, vamos analisar o quadro aqui. O governo falou que ia criar uma regulamentação se caso ele fosse eleito, promessa de campanha, e agora ele está criando a regulamentação dos aplicativos. Agora, hipoteticamente, se o sindicato, que é representante legal da categoria, aliança dos entregadores e entregadores que estavam envolvidos nessa regulamentação, para lutar por nós, para que nós tivéssemos o mínimo de direito possível, eles falassem assim, sabe de uma? Estou fora, não quero saber disso, vou ficar em casa, não vou lutar por nada. Digamos, hipoteticamente, os caras não se envolvissem nessa regulamentação, deixassem por decisão do governo e a decisão dos aplicativos. Você acha que essa regulamentação já tinha sido aprovada? E o valor, será que era os R$35,00? Será que era R$12,00? Será que era R$17,00? Quanto que seria? Porque eu só vejo gente criticando, 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 pode ter certeza que algo de bom não viria para a gente se os caras não tivessem entrado no meio para lutar por nós. Parece que você não foi feliz nesse comentário seu, dada a circunstância do que está envolvido lá em Brasília sobre essa regulamentação. Eu não tenho esse poder para falar se eu não quero regulamentação e pá! Não existe mais regulamentação, não tem esse poder. Isso é uma promessa de campanha do governo e querendo eu ou você, ela vai acontecer. Ou a favor do entregador ou a favor da empresa. Mas ela vai acontecer. E seja ela lá qual for, sendo aprovada por hora trabalhada ou por hora alogada, ela vai beneficiar o governo e beneficiar as empresas. As empresas vão estar protegidas e o governo vai estar faturando. E você, cada vez mais, sendo escravo dos dois sistemas, alimentando eles. Esse é meu pensamento, tá? Agora, se tiver que acontecer, que aconteça uma regulamentação que favorece a gente. É isso que a gente tem que lutar. Nós não temos que ficar questionando. E vai, ah, quer dizer que não vai dar certo. Para com essa frescura, porque essa frescura vai acabar prejudicando a gente. Entendeu? Luta para hora alogada e, de preferência, um valor digno. Porque você vai estar limitado a trabalhar só oito horas por dia. Você não vai ter mais a liberdade de trabalhar a quantidade de horas que você quer. Entendeu? Se tiver de lutar, que seja por hora alogada. Ou não regulamentação. Essas duas coisas que a gente tem que lutar. E outra coisa que eu quero responder aqui para você de hora alogada, não é que o aplicativo vai te pagar 35 reais por hora alogada. O aplicativo não vai te pagar isso. Ele vai completar se caso você não completa os 35. Ou seja, só para ser mais bem específico. Você trabalhou oito horas no aplicativo. Você tem que fazer 280 reais. Você trabalhou oito horas. Tem que fazer 280. Se você não fez os 280, fez 270, o aplicativo vai lá e completa. Bota 10 reais em cima. É isso que vai funcionar. O aplicativo não vai te pagar os 35. Nenhum deles vai te pagar os 35. Vai completar a jornada das oito horas trabalhada. O aplicativo vai deixar ali. Dentro das oito horas, ele tem que mandar entrega para você, para você fazer pelo menos 280 reais, que é o permitido. Aí você não vai estar se matando na rua igual você se mata hoje, trabalhando 14, 15 horas para fazer 280. Você vai trabalhar oito horas. Mas o que tudo indica é que os 35 não vai ser aprovado. O governo também não quer esses 35. Entendeu? O governo acha que está a favor do aplicativo. Essa é a realidade. Obrigado pelo seu comentário. Gerou esse vídeo. Gerou resposta. E não pensa dessa maneira, cara. E outra coisa aqui. Se você ficar de braço cruzado e não lutar contra essa regulamentação que eles estão tentando aprovar, que é por hora trabalhada, acabou, meu amigo. Se você acha que por hora logada é ruim, é pior, é 10 vezes pior por hora trabalhada. Aonde vai favorecer o aplicativo, favorecer o governo e você vai ficar aí ganhando 160 reais por oito horas trabalhadas. Aí a situação vai ficar mais feia ainda. Então luta agora contra a regulamentação ou a favor da hora logada. Você tem essas duas escolhas. Porque por hora trabalhada, você não vai ganhar em oito horas o que você ganha hoje sem regulamentação. Beleza? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião. Juntos somos mais fortes. Sem medo, vamos questionar tudo.